Representantes da Federação das Associações e Cooperativas de Bananicultura de Santa Catarina participaram da reunião realizada pela Comissão de Relações Internacionais e Mercosul. Eles têm enfrentado dificuldades na aduana de Dionísio Cerqueira, no oeste catarinense, que atua como ponto de entrada e saída de mercadorias do país. Segundo os produtores de banana, a demora para atravessar a fronteira com os produtos chega a vários dias. A gente vem mais uma vez aqui em Florianópolis, atrás desse pleito. A gente teve uma visita em Ló, no ano passado, e a gente viu a grande dificuldade que tem de material humano. Acho que falta funcionário, tanto no Ministério da Agricultura, no vigiário, quanto na Receita Federal. Os que estão lá estão fazendo realmente milagre pelo efetivo que tem. E a gente pede mais uma vez que o governo do estado, junto, nos ajude, via governo federal também, porque a aduana de Dionísio Cerqueira é a única aduana binacional do Brasil. E ali a gente ganha o tempo, ganha o processo, porque os dois governos fazem a inspeção das cargas juntas. Não tem o problema de atravessar a aduana brasileira e entrar depois na aduana argentina para fazer nova inspeção. Então, essa dificuldade de mão de obra que vem atrapalhando nós. Hoje, nós não estamos na safra ainda da fruta catarinense, da banana catarinense. Logo vamos estar. E nos preocupa, porque é um mercado muito importante para nós, catarinense, para escoar a produção nossa. É uma logística perta, muito próxima e que aceita bem a nossa fruta. Que a nossa fruta, querendo ou não, é diferenciada do resto do país. As consequências da demora no atendimento da aduana são variadas. Essa demora traz um frete mais caro, um custo logístico, muita perca de fruta. E dependendo do período que essa carga ingresse, os dias que elas ficam, a carga toda é condenada. Se perde a carga toda. Então, é um transtorno bem grande. O negócio, quando se fala em banana, a gente acha que é um processo simples, mas como os outros, não é não. Santa Catarina é o maior exportador de bananas do Brasil. As vendas da fruta chegam a 18 milhões de dólares anuais, principalmente para a Argentina e Uruguai. Sim, nós temos uma dificuldade muito grande. Santa Catarina é um grande exportador de banana para os países, principalmente do Mercosul. E hoje foi apresentado para a gente as grandes dificuldades que essas famílias, quando eu digo famílias, porque a maioria, a maior parte de 28.500 hectares aqui em Santa Catarina, vem da agricultura familiar. E a maior dificuldade com eles, com toda a dificuldade de empreender nesse país, de fazer as coisas acontecerem, eles têm um problema de logística. Principalmente quando chegam nas fronteiras com os países vizinhos aqui, principalmente no nosso estado, eles ficam com seus caminhões parados seis, sete dias. Nós estamos falando de uma dificuldade financeira, econômica, da qualidade do produto que chega no país que está fazendo fronteira, e além disso, na questão humana. Não dá para a gente conseguir aceitar nos dias de hoje, um caminhoneiro ficar sete dias parado para poder atravessar uma fronteira. Então, através da apresentação desse pleito à comissão, nós sugerimos e pedimos à federação que nos mantenha informados através de um relatório e todas essas diretrizes que eles possam nos informar. E a partir disso, nós vamos até os órgãos competentes para ver se a gente consegue avançar nesse pleito. Santa Catarina está perdendo no seu desenvolvimento econômico através dessa dificuldade, que muitas vezes é apenas uma questão de aumentar o efetivo no atendimento e quem sabe também algumas questões simples, tecnológicas, que podem fazer a nossa economia avançar cada vez mais.